E o Flamengo tem o caminho livre pra contratação, e esse que pode ser um excelente negócio. Vem comigo, Nação Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal, tudo pelo Flamengo. Muito boa tarde! E você que tá chegando por aí e ainda não se inscreveu no canal, claro que eu vou pedir a sua ajuda e a sua inscrição. Afinal de contas, ela é de graça e fortalece demais o nosso trabalho. Só vim aqui embaixo nesse botão que tá aqui, ó, escrito inscreva-se, é por isso. Você não se inscreveu ainda, clica nele e faça sua inscrição. Além de se inscrever, aciona o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like, ele é muito importante também. Quer botar uma grana no bolso hoje? Hoje, hoje, não é amanhã não, hoje! Apá, vem aqui embaixo, primeiro link no comentário fixado, é o link da Bet Nacional, patrocinador aqui do canal Tudo Pelo Flamengo. Na Bet Nacional você tem as melhores cotações, tem 10 jogos hoje pelo Campeonato Brasileiro. Sabe quanto é que tá pagando na vitória do Flamengo? 2.39. Tem muitos jogos. Você vai fazer o seguinte, vai agora. Primeiro link aqui embaixo, comentário fixado, clica nele, se cadastra. 100% gratuito, você não paga nada. Com 1 real, você já consegue fazer todas as suas operações na Bet Nacional. Hoje é o dia, porque é o último dia, a última rodada do Campeonato Brasileiro. É o dia de você faturar. Corre lá! Ó, lembrar a vocês que a gente vai estar daqui a pouco ao vivo pela Flazoeiro TV. Eu, Mauro Santana, Guilherme Flazoeiro, Wesley Ramon, Letícia Almeida. Muita gente aí trazendo todas as informações desse jogo. E lembrar também que no nosso canal secundário, o canal Mídias Rubro Negra, você vai encontrar, assim que o jogo terminar, coletiva, zona mista, toda essa cobertura. Então já vai aqui embaixo, já clica nesse primeiro link que tá aqui e se inscreve no nosso canal secundário. Tem muita coisa pra gente poder trazer pra vocês hoje. Muita cobertura e vamos estar ao vivo assim que o jogo terminar. 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo e Flamengo. Flamengo precisa dessa vitória, independente do que aconteça. Flamengo precisa vencer até pra se consolidar ali no G4. E quem sabe subir até mais uma casinha, dependendo da combinação dos resultados do jogo contra o Atlético Mineiro. Tipo, questão de título eu não vou... Acho que eu não vou nem falar... Não é nem questão que não acredita, mas só um milagre. Só um milagre. É muito gol que tem que fazer e o Palmeiras não tomar nada. Futebol tudo é possível, mas eu não vou ficar alimentando aqui uma situação com vocês que eu particularmente nunca vi acontecer no futebol. Mas, como eu disse, futebol é tudo possível. 21 horas e 30 minutos. São Paulo e Flamengo. Flamengo e São Paulo se enfrentam no Morumbi pra finalizar a temporada horrível que foi do Flamengo. A temporada que a gente não quer nem lembrar. Que a gente quer que fique pra trás. Que a gente... Enfim, não quero lembrar de 2023. Virou o ano pra 2024. Não quero mais lembrar de 2023. São Paulo tenta melhorar um pouco aí na tabela. O São Paulo tá em 11º colocado. Vencendo o Flamengo. Sobre pra 9ª posição. E já o Flamengo, né? Eu quero encerrar a temporada aí na melhor posição também possível. Até porque isso aqui, ó. 2 milhões e meio cada posição que o Flamengo consegue subir. E, claro, uma vaga direta na Libertadores da América é muito importante. O técnico Dorival Júnior vai ter dois desfocos importantes. Lucas e o Rafinha estão lesionados. Vão ficar de fora da partida. Na lateral, o Natan deve ser o substituto. Sem o meio atacante. E também sem Michel Araújo. Tá suspenso. Dorival deve manter Luciano no ataque. O provável time, então, do São Paulo é o seguinte. Rafael no gol. Natan Mendes na lateral direita. Arboleda com Lucas Beraldo na zaga. Caio Paulista na lateral esquerda. Pabllo Maia e o Alisson no meio. O Elton Rato pela direita. Juan pela esquerda. Luciano mais centralizado junto com o Elisson no ataque. Já o técnico Tite tem o Léo Pereira suspenso. O Pabllo vai entrar no seu lugar. Ayrton Lucas volta para o lugar do Felipe Luiz. Pulgar e Gerson no meio. E o Luiz Araújo vai ser o ponta direita no lugar do Bruno Henrique. Provável time do Flamengo, então, para finalizar a temporada de 2023. Goleiro Rossi. Varela também vai ser mantido aí na lateral direita. Ayrton Lucas na lateral esquerda. Pabllo com o Fabrício Bruno na zaga. Pulgar com Gerson no meio. Arrasca aí está mais avançado. Luiz Araújo pela direita. Everton pela esquerda. E o Pedro centralizado. É isso. O arbitragem para essa partida. Caio Max Augusto Vieira do Rio Grande do Norte. O VAR fica por conta de Diego Pombo Lopes. Hábito da Bahia. Não conheço esses hábitos. Não posso nem opinar. E hoje, se completam 14 anos aí. Mas assim, eu espero que continue sem conhecer. Porque o árbitro que a gente não conhece é porque não é falado e não erra. Não tem problema nenhum. Prefiro continuar sem conhecer. Completam 14 anos hoje do Hexa do Mengão. O título de 2009. Também foi no dia 6 de dezembro no Maracanã. Eu estava lá. Pet, Adriano, David Braz fez o gol. Ronaldo Angelim fez o segundo gol. E o Flamengo venceu o Grêmio por 2x1. Sagrando aí 18 anos depois. Ex-campeão brasileiro. Foi muito, muito legal. Se não fosse essa quantidade de gols toda que o Flamengo tem que tirar do Palmeiras. Seria uma coincidência muito importante. Muito interessante, na verdade. De se falar. Porque foi da mesma forma. O Flamengo vem crescendo no campeonato. Desacreditado. E acabou se sagrando aí. Ex-campeão brasileiro. O Flamengo vai enfrentar o São Paulo hoje com status de melhor visitante do campeonato brasileiro. Jogando fora do Maracanã. Foram 31 pontos que o Flamengo conquistou em 18 jogos. O Flamengo venceu 9, empatou 4 e perdeu apenas 5. Com 57,4% de aproveitamento. E o goleiro Ross, Agostinho Ross, vai voltar 69 dias depois ao Morumbi. Local onde foi a final da Copa do Brasil. Onde muita gente diz que o Ross falhou no gol aí do São Paulo. Então, assim, foi uma batida do jogador do São Paulo. Ele espalmou. Na verdade, a bola foi cruzada na área. O Ross espalmou. E aí, o jogador aí do São Paulo, Rodrigo Nestor, estava livre. Pegou, bateu. Muita gente na frente do Ross. Ele acabou aceitando. O Flamengo empatou em 1x1. Tinha perdido por 1x0 no Maracanã. E o São Paulo acabou se sagrando campeão da Copa do Brasil pela primeira vez. E aí, o Ross vai estar de volta com a chance de mostrar o seu real serviço dentro do Morumbi. E não deixar nenhuma bola entrar. Independente de saldo de gol. Não deixar nenhuma bola entrar. A gente quer vencer hoje. A gente quer essa vitória aí para poder fechar bem. Com uma vitória o Campeonato Brasileiro de 2023. Vamos falar agora sobre Gabigol. Porque, meu irmão, a imprensa paulista está forçando uma barra para o Gabigol e para o Corinthians. Estão falando um monte de coisa. O Casagrande já falou que ele é a cara do Corinthians. Mas até então, tudo bem. O cara tem de dizer, ah, para mim, esse jogador é a cara do Corinthians. Não tem problema. Logo, o Nicola veio falando, veio trazendo a informação. É uma informação do Nicola, mas, meu irmão, trazendo a informação que o Gabigol está falando para pessoas próximas que querem jogar no Corinthians. O Neto já cravou. Não, porque o Gabigol vai assinar com o Corinthians. Vai ser difícil para sair do Flamengo, mas ele vai assinar. Cara, pelo amor de Deus. Independente do Flamengo, o Gabigol está num momento ruim. Os caras ficam querendo aproveitar esse momento ruim. Pô, aí fica forçando a barra que o Gabigol no Corinthians. Pô, cara, o Corinthians não tem dinheiro. Não tem dinheiro para tirar nem o Gabigol, nem um jogador do Flamengo. Nenhum jogador do Flamengo. Pô, para com essa palhaçada ficar querendo falar um monte de besteirinha, pô. Pô, pelo amor de Deus. Já que a gente está falando sobre o Gabigol, vamos falar sobre o mercado da bola. Que o portal Mundo Rubro Negro trouxe a informação de que o Grêmio quer o goleiro Santos. E existe a possibilidade, se o Grêmio realmente quiser, de ter uma troca, né? Pelo Vila Sante. O portal Mundo Rubro Negro trouxe a informação que o Flamengo se interessa pelo Vila Sante e o Grêmio se interessa pelo goleiro Santos. Botafogo também se interessa, outros times também se interessam. E seria uma boa oportunidade do Flamengo de fazer essa troca pelo Vila Sante. Você acha que seria um jogador importante para a temporada de 2024, o Vila Sante, o volante Vila Sante para o Mengão? Comenta aqui embaixo, acha que deveria ter essa troca, acontecer essa troca, envolvendo aí os dois jogadores? Quero saber a sua opinião. Agora vamos falar sobre Rafinha Alcântara, porque a informação do Paparazzo Rubro Negro e do Júlio Miguel Neto, junto com o Renan Moura, é que o Rafinha Alcântara quer voltar ao futebol brasileiro e quer jogar no Flamengo. Ele enxerga que o Flamengo vai ter a oportunidade, inclusive, de voltar para a seleção brasileira. Ele que está lá no Al-Arabe do Catar, tem um contrato até julho do ano que vem. Também seria uma contratação para o Flamengo para o meio do ano que vem, mas o Flamengo pode, por exemplo, em janeiro agora, pagar uma compensação financeira e antecipar a vinda do Rafinha Alcântara para o Mengão, já nessa temporada agora de 2024. E não somente a situação do Rafinha Alcântara, que quer vir para o Flamengo e quer jogar no Flamengo. A situação também, são três contratações muito bons, um negócio muito bom, excelente negócio para o Flamengo. Com 133 milhões de reais, o Flamengo consegue pagar a multa do Dela Cruz, tirar o Dela Cruz do Rive, pum, à vista. Consegue pagar a multa do Léo Ortiz, tirar o Léo Ortiz do Bragantino, ainda consegue dar uma compensação financeira aí para o Al-Arabe para poder trazer o Rafinha Alcântara. O Dela Cruz, são 78 milhões de reais, 16 milhões de dólares, 78 milhões de reais. Léo Ortiz, 6 milhões e meio de euros, 34 milhões de reais. E de acordo com o Transfer Marketing, o Rafinha Alcântara está avaliado em 4 milhões de euros, 21 milhões de reais. Daria um total de 133 milhões de reais para ter esses três jogadores do Flamengo indo lá e pum, pagando à vista. Fora o Vila Santos trocando com o Santos. Esses quatro jogadores poderiam chegar para o Flamengo com menos do valor que o Flamengo tem aí. Informou, o Rodrigo Matos informou no UOL, que o Flamengo teria para a contratação que seriam 200 milhões. Daí sobraria dinheiro para trazer um lateral direito. O que você acha dessa negociação? É ou não é um excelente negócio esses quatro nomes aqui vindo para o Flamengo, sem o Flamengo fazer tanto esforço? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião sobre esses nomes, esses reforços. Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente mais um dia. É muito importante a sua presença. Pedi para você que chegou até aqui, mas não se inscreveu no canal. Irmão, vem aqui embaixo nesse botão, clica nele e faça a sua inscrição. É de graça e ajuda muito o nosso trabalho. Além de se inscrever, aciona o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder. E não esquece do seu like, ele também fortalece demais. Mas ó, se quiser botar uma grana com o bolso, é na Bet Nacional. Não dá bobeira não, cara. Não dá bobeira, porque tem muitos jogos. Hoje é a reta final do Campeonato Brasileiro. Vem aqui embaixo, primeiro link no comentário fixado. Faça seu cadastro na Bet Nacional. Seu cadastro é de graça, com real você já consegue fazer todas as suas operações. Lembrando a vocês que no nosso canal secundário vai ter coletiva, zona mista, todo esse conteúdo lá. Então clica aqui embaixo, primeiro link no comentário fixado. Faça sua inscrição no nosso canal secundário, o canal Mídia Júpiter Negro. Tem essas janelinhas aqui com muito conteúdo para vocês poderem assistir. Mais tarde a gente volta com o nosso pós-jogo. É isso, tamo junto. Saudações, rubro-negros.